Ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Alguma coisa acontece no meu coração, que só quando cruza a Ipiranga com a Avenida São João. Olá, galera! Tudo bem? Eu sou o professor Noel Medrado, de Violão Popular, e hoje nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas. E hoje estaremos encerrando o campo harmônico maior. E o tom escolhido de hoje é o Si maior, que é o sétimo acorde ao qual nós estaremos estudando. Nós já estudamos Dó, Ré, Mi, Fá, Sol e Lá. E hoje nós estaremos fazendo o campo harmônico em Si maior. Então, vamos lá. Vocês já estão situados com alguns acordes, com algumas pestanas, com alguns posicionamentos dos dedos. Então, para ganharmos tempo, vamos lá à nossa aula. Bom, o primeiro acorde é o dedo 1 na casa de número 2, pressionando as cinco cordas a partir da quinta corda. E o dedo 2 na corda 4, casa 4. E o dedo 3 na corda 3, casa 4. E o dedo 4 na corda 2, casa 4. E a gente toca a partir da corda 5. Esse é o Si maior. Ok? Que é o primeiro grau do campo harmônico de Si maior. Agora nós vamos para o segundo grau, que é o Dó sustenido menor. Então, nós estamos na casa 2. Esta mesma pestana, pense apenas na pestana. Nós estamos na casa 2, nós vamos pular um tom, que são duas casas aqui. Um, dois. Ok? Só que o segundo grau agora é menor. Então, o dedo 2 vai na segunda corda, na casa 5. O dedo 3 na quarta corda, casa 6. E o dedo 4 na terceira corda, casa 6 também. Como nós pulamos duas casas, então o dedo 1, a pestana, veio para a casa de número 4. Então, vamos lá? Dó sustenido menor. Esse é o acorde de Dó sustenido menor. Agora eu vou fazer o Si maior, que é o primeiro grau, e o Dó sustenido menor, para vocês terem uma visualização do salto que nós damos no braço do violão. Aqui. Si maior. Vou fazer um ritmo para ficar melhor. Si maior. Dó sustenido menor. Primeiro e segundo grau. Si maior. Segundo grau. Dó sustenido menor. Ok? Então, vamos ficar aqui nesse ritmo e vou facilitar a vida de vocês. Como o terceiro grau, que é o Ré sustenido menor, é o mesmo desenho do Dó sustenido menor, o que eu vou fazer? Eu já vou pular direto, ok? Agora, eu estou fazendo aqui, primeiro grau, Si maior. Segundo grau. Dó sustenido menor. Agora, eu vou fazer o primeiro grau e o terceiro grau, para vocês verem. Ó, primeiro grau, Dó sustenido menor, segundo grau. Agora, vamos para o Ré, só pular duas casas de novo. O mesmo desenho aí, ó. Ok? Então, eu vou voltar. Si maior, pulo duas casas, Dó sustenido menor, pulo duas casas, Ré sustenido menor. Ok? Voltei para o Si. Então, nós já temos aqui, primeiro grau, segundo grau, que é o menor, Dó sustenido menor, e o terceiro grau, que é o Ré sustenido menor. Ok? Então, nós já vimos aqui, primeiro, segundo e terceiro grau. O quarto grau é o maior, é o semitom. Lembra que eu falei para vocês que o campo harmônico é tom, tom, semitom. Aí vem tom, tom, tom e semitom. Ok? Então, vamos lá. O quarto grau é o acorde de Mi maior, que a gente tem duas opções. Nós podemos fazer também com o mesmo desenho de Si, só que na sétima casa aqui. Você conta as casas do violão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Que é um semitom. Ele vai sair do lado do Ré sustenido menor e está aqui do lado. Só que ele é maior. Ele não tem esse dedo aqui, que é a terça. É maior. Então, vamos lá. Si maior. Esse desenho vai ser o mesmo desenho para o Mi. Si maior. Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Agora, semitom. Mi maior. Ok? Que é o quarto grau. Maravilha. Agora, vamos para o quinto grau. O quinto grau é uma outra pestana. Essas pestanas que nós fizemos, nós chamamos elas de meia pestana. Por que são meias pestanas? Ou meia pestana? São meia porque a gente parte a partir da quinta corda. Agora, nós vamos para a pestana inteira. que é a partir da sexta corda. Então, o quinto grau do campo maior em Si maior é o Fá sustenido. Então, esse acorde aqui que vocês já conhecem. Fá sustenido. Lembra do Fá? Nós temos aqui na primeira casa só exemplo. Este acorde não faz parte do campo harmônico de Si. Aqui é o Fá, certo? Aqui é o Sol, que vocês já sabem. Então, se aqui é o Fá, eu quero fazer um Fá sustenido, eu apenas subo um tom. O que é subir um tom? É descer meia casa no violão. No braço do violão, isso é interessante vocês gravarem essa informação. No braço do violão, quando a gente desce meio tom, porque a gente está descendo, mas na música nós não estamos descendo, nós estamos subindo meio tom, ok? Então, o Fá sustenido fica entre o Fá maior e o Sol maior. Aqui, ó. Fá sustenido. Então, vamos fazer a sequência. Si maior. Dó menor sustenido. Ré menor sustenido. Agora, meio tom. Mi maior. Mi maior. Agora, quinto grau. Fá maior sustenido. Sexto grau. Sol menor sustenido. Esse mesmo desenho, eu pulo duas casas e tiro esse dedo do meio, que ele é a terça maior. Então, a gente precisa da terça menor. Eu apenas tiro esse dedo, ok? Já temos aqui o sexto grau. Então, vamos lá. Si. Si maior. Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Mi maior. Ok? Agora, o Fá sustenido maior. Pestando inteira. agora, o Sol sustenido menor. Aí. Pulei duas casas. Ok? Agora, nós vamos para o Lá menor sustenido. Lá menor sustenido com sétima e quinta bemol, que é um acorde que vocês já conhecem também. Mas, como não é um acorde muito usual, muito familiar, eu vou repetir o posicionamento dos dedos aqui. Você conta as casas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sétima. Na sétima casa, você vai colocar o dedo de número dois. Um, dois, três, quatro, quatro, cinco, seis, sete. Ok? Na sexta corda. Aí, o dedo de número três na quarta corda. E o dedo de número quatro na terceira corda. E o dedo de número um, você coloca... Ok. Agora nós vamos para o sétimo grau do campo harmônico de Si menor, de Si maior, melhor. Vamos lá. Você conta aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta casa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ok? Na sexta casa, que é o Lá menor, nós vamos fazer agora o Lá menor com sétima e quinta bemol. Então, novamente, você conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na sexta casa, você vai colocar o dedo de número dois na sexta casa e na sexta corda. E na sexta casa, você vai colocar o dedo de número três na quarta corda. E o dedo de número quatro na terceira corda. E o dedo de número um na segunda corda, casa cinco. Aí nós vamos abafar a corda cinco e a corda seis, como eu sempre digo. Abafar quer dizer que você vai dar um jeito de não tocar estas cordas. Então, nós temos aqui o Lá sustenido menor com sétima e quinta bemol. Ok? Então, vamos repetir todos os acordes do primeiro ao sétimo grau. Vamos lá. Si maior, Dó sustenido menor. Ré sustenido menor. Agora o Mi maior, que é só meia casa. Isso. Mi maior. Agora vamos para o Fá sustenido maior. Isso. Agora vamos para o Sol sustenido menor. Isso. Agora o Lá menor sustenido com sétima e quinta bemol, que é aquele acorde complexo. E volta para o Si. Ok? Então, gente, algo que é importante, como hoje é a nossa última aula do campo harmônico maior, vocês têm aí todas as aulas gravadas em vídeo. Então, uma dica que eu vou fazer para vocês, que eu vou passar para vocês agora, se vocês quiserem treinar todos os campos harmônicos na sequência progressiva, o que é uma sequência progressiva? é quando você começa do primeiro grau e vai até o sétimo grau. Você conta um tempo, um compasso de quatro tempos. O que é um compasso de quatro tempos? É você contar aqui, um, dois, três, quatro. Aqui é um compasso. De novo. Um, dois, três, quatro. Quando você for contar o próximo compasso, um, dois, três, quatro. Você muda o acorde no um. E assim sucessivamente. Um exemplo. Estamos no si. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou para o dó sustenido menor. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou para o ré sustenido menor. Um, dois, três, quatro. Agora o mi. Um, dois, três, quatro. Agora o fá sustenido. Um, dois, três, quatro. Agora o sol sustenido. Dois, três, quatro. Agora, o laço sempre menor, 2, 3, 4, e volta para o Si. Mas é importante que esta contagem não tenha paradas, ok? Então, eu vou fazer aqui contando com a boca, porque não dá para fazer o acorde e bater com a mão. Então, eu vou contar com a boca e vou fazer as mudanças para você ter uma ideia. Mas isso você vai fazer não apenas no campo harmônico de Si maior, em todos os campos harmônicos. Numa mudança progressiva, do primeiro grau ao sétimo grau e voltando ao acorde fundamental, que é o acorde de origem. Então, você vai fazer isso no campo harmônico de Dó, de Ré, de Mi, de Fá, de Sol e de Si. Então, eu vou dar o exemplo agora no campo harmônico de Si, que é o nosso tema de hoje. Vamos lá. 1, 2, 3, 4 e 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 1, 2, 3 Quatro e um, dois, três, quatro. Bacana. Se você, por acaso, achar que dois compassos é muito rápido para você, o tempo de mudança de acorde, então vamos contar dois compassos. O que são dois compassos? Você vai contar um, dois, três, quatro. Conta novamente um, dois, três, quatro no mesmo acorde, e quando for para o terceiro acorde, você muda. Para o terceiro campo harmônico, melhor, você muda, ok? Sempre contando dois compassos. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Fiquei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Fiquei. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Está vendo? Dois compassos. Um, dois, três, quatro. 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 Ok? Este é um exercício que você vai fazer. Uma outra dica que eu quero lhe dar. A princípio, você toca contando, verbalizando, externando a voz. A hora que você se sentir seguro com esta contagem, verbalizando, externando a voz, aí você vai treinar estes compassos, mas contando na mente, porque ninguém toca contando o tempo, né? O tempo tem que estar na mente, tem que estar na memória. Ou batendo o pezinho, bem de levinho aqui, ok? Então, vamos lá. Agora, contando em um compasso só, mas o seu exercício, você opta se você quer fazer em um compasso ou em dois. Eu vou fazer em apenas um compasso aqui, para vocês não se perderem. Mas essa contagem está na mente. Só o primeiro compasso, que é verbalizado, que é externado, que é para todo mundo ouvir. Digamos que alguém esteja numa banda ou tocando em grupo. Então, ninguém pode contar na mente, tem que contar para que todos possam entrar juntos no mesmo tempo. Então, eu vou contar só o primeiro compasso. O segundo vai ser na mente. Ok? Vamos lá. Um, dois, três, quatro e... Conseguiu fazer com o compasso? Vamos fazer em dois, na mente. Um, dois, três, quatro e... 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 Ok? Esta foi a nossa aula de hoje, o campo harmônico no tom de Si maior, que foi o último tom, foi o último tom. E nas próximas aulas, nós estaremos ainda dentro do campo harmônico, mas passando outras ideias para vocês. Ideias de ritmos, ritmos brasileiros, ideias de dedilhados, de formas de levada, de pegadas. Nós vamos entender um pouco como que funciona este campo harmônico. Então, o meu pedido a vocês é que vocês treinem, revisem as aulas, retornem às primeiras aulas, desde os exercícios básicos aos exercícios do campo harmônico, de todos os campos harmônicos que nós treinamos, vai ser muito importante, porque os campos harmônicos já estão aí. Você já aprendeu? Não. Você foi informado. O que você precisa agora é treinar, é exercitar, para que qualquer assunto que eu estiver passando agora, de primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto grau, você possa entender. Ok? A minha parte eu fiz, passei todos os campos harmônicos maiores. Ainda falta o campo harmônico menor, que são sete tons também, mas são os mesmos tons, só que menores. Ok? Então, até a próxima aula. Deus abençoe vocês e continue se protegendo, continue usando máscaras, álcool gel, evitando aglomerações. Ok? Ainda não havia para mim, Rita Lee, a sua mais completa tradução. Que só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João Que só quando cruzo a Ipiranga com a Avenida São João É isso aí, pessoal. Valeu, até mais. Oficinas de Arte Venha fazer parte Oficinas de Arte Venha fazer parte Oficinas de Arte 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 A CIDADE NO BRASIL